Bicos, há essas duas qualidades. Quais duas? Habilidade em entrar numa realização meditativa e habilidade em emergir de uma realização meditativa. Essas são as duas qualidades. Bicos, há essas duas qualidades. Quais duas? Retidão e gentileza, paciência e brandura, amizade e hospitalidade, inocuidade e pureza. Não proteger as portas dos sentidos e moderação na alimentação. Proteger as portas dos sentidos e moderação na alimentação. O poder da reflexão e o poder do desenvolvimento. O poder da atenção plena e o poder da concentração. Tranquilidade e insight. Fracasso na virtude, fracasso no entendimento. Êxito na virtude, êxito no entendimento. Pureza na virtude, pureza no entendimento. Pureza no entendimento e esforço de acordo com o entendimento. Não contentamento com qualidades benéficas e infatigabilidade no esforço. Mente confusa e falta de plena consciência. Atenção plena e plena consciência. Essas são as duas qualidades. Você vai me ajudar no pray. Respirem atingente. Respirem atingentes. Para alguns dias 산 forecastoni. Ou seja. Espantada. 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 Legenda Adriana Zanotto